Eu vou apresentar para contraditório o deputado Marcelo Freixo, que dispõe de oito minutos acordados no Colégio de Líderes, no qual, inclusive, Vossa Excelência participou. Senhor Presidente, senhoras e senhores, deputado André Lazzaroni, o pensador Bertolt Brecht também dizia que vivemos um tempo que temos de defender o óbvio. Nesse sentido, eu quero divergir da orientação aqui dos deputados André Correia e André Lazzaroni na ideia de que existe uma contradição entre os poderes. Esse é o primeiro ponto que eu queria divergir. O que essa Casa está fazendo hoje, nessa sexta-feira, é exatamente garantir a independência do poder, pelo menos até que o Supremo entenda diferente. Pode ser que a partir dessa decisão tenha alguma outra decisão do Supremo que mude tudo. Mas até esse momento, não há o desrespeitando os poderes. Não dá para entender esta lógica de raciocínio implementada aqui pela base do governo e pela defesa. A prisão preventiva aconteceu, e tem aqui a peça, que é robusta, que aí eu concordo, não cabe essa Casa se transformar no judiciário, não cabe essa Casa imputar culpa e responsabilidade. É verdade isso, esse cuidado tem que ser tomado. É verdade sim que o direito de defesa tem que ser garantido a qualquer um, o que no dia a dia do Rio de Janeiro não é verdade, nem no Brasil, mas é verdade que a gente tem sim que brigar pelo direito de defesa, pelo amplo direito de defesa. Agora, esta Casa foi comunicada no prazo de 24 horas e está aqui, nesse momento, decidindo pela soltura ou não. O que me parece equivocado da defesa da base do governo é que, pelo raciocínio, esta Casa só tem autonomia se soltar. Não. Esta Casa está tendo autonomia no momento de definir e validar aquela decisão. Mas em nenhum momento está definido pela Constituição que essa Casa tem que votar contra aquela decisão. Essa Casa tem que votar e é o que vai fazer. Essa Casa tem que decidir e é o que vai fazer. Então, erra no conteúdo a defesa quando diz que essa Casa tem que votar pela soltura, porque senão esse poder aqui está violado. Não. Esse raciocínio não é correto. Nós vamos votar o que cada consciência aqui determinar. Pode ser pela soltura ou não. Então, esse é o debate. Esse é o debate. E aí entram alguns elementos importantes aqui. Entram alguns elementos importantes. Primeiro, é verdade que as relações não é uma avaliação pessoal. A denúncia é muito grave. E aí, esta decisão, ela é uma decisão política. Esta Casa é uma Casa política. Eu estava aqui quando se votou sobre a soltura ou não do deputado Álvaro Lins, na época, em maio de 2008. Eu estava aqui. Fui um dos deputados que, aqui, deste plenário, defendeu que não se soltasse. Foram poucos. Nós perdemos de 40 votos a 11 naquele momento. E ali, eu lembro perfeitamente dos deputados da base me dizendo, esta é uma votação política. E eu vou repetir, esta é uma votação política, de entendimento político. O tribunal teve um entendimento. Foram cinco votos. Foram cinco votos a zero. É raro ter unanimidade no tribunal. Foram cinco votos a zero. Desses cinco votos a zero, a denúncia é uma denúncia de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Organização criminosa porque associam ao ex-governador Sérgio Cabral. Esse mesmo que poucos hoje têm coragem de defender. Esta é a base da denúncia. Então, é evidente que é uma denúncia muito grave. Muito grave. Não está se tratando de algo irrelevante. Não é algo irrelevante para o Rio de Janeiro. Não é algo irrelevante para a vida dos aposentados que estão com o salário atrasado. Não é algo irrelevante para a crise de segurança pública. Não é algo irrelevante para a crise da educação e para a saúde. Ah, mas aqui dentro da Assembleia Legislativa, a presença desses deputados nunca impediram a oposição de existir. Ora, nem podem. Fiz sim a CPI das milícias. Ela ficou trancada há um ano e meio. E eu presidi a CPI das milícias. Depois, uma pressão gigantesca das ruas e da imprensa para que a gente aprovasse. Fiz junto com vários deputados aqui. Mas não conseguimos aprovar a CPI da Saúde nem a CPI da Fetransport. Isso a gente não conseguiu. Conseguimos outras coisas. Temos projetos assinados com vários deputados. Isso faz parte do dia a dia do Parlamento. Mas não é disso que se trata. Quando se define uma prisão preventiva, e aí é o que cabe ao judiciário e é o que cabe ao legislativo. Pode o legislativo anular uma decisão sem assumir que este debate é um debate político? Este debate é um debate político. O voto, seja qual for, será um voto político. Fraude em licitação, propina, superfaturamento de contratos. É disso que trata esta peça, senhores. É disso que trata esta peça. E quantas vezes a oposição aqui denunciou isso? Falou dos contratos e fomos derrotados. As praças de Madri, as praças de Madri nos ensinaram que quem não nos deixa sonhar, a gente não precisa deixar dormir. Essa é a relação entre maiorias e minorias. O que cabe à minoria é o berro. O que cabe à minoria é o debate. O que cabe à minoria é sim fazer esse exercício, sabendo o que significa ser minoria, sabendo o que significa ser derrotado. Esta relação de poder sempre foi estabelecida aqui dentro de forma republicana como tem que ser. Agora, a decisão da justiça, ela pode ou não ser confirmada nessa casa com uma decisão política. O que cabe a esta casa é assumir o seu papel. Há uma relação direta. E eu quero lamentar profundamente que dentro da margem de segurança, os interessados nessa votação não possam assistir, porque sempre assistiram. Sempre, sempre estiveram aqui. Essas galerias vazias, ou pelo menos cheias apenas com funcionários da casa, é um reflexo da crise da democracia que a gente está aqui avaliando. E quero falar que a bancada do PSOL, o Eliomar Coelho, o Anderson Nogueira, o deputado Flávio Serafini, a gente sempre definiu aqui uma oposição sistemática a esse governo, tendo diálogo e tendo responsabilidade. Mas o que está em jogo agora é uma denúncia das mais graves, que tem relação com o que foi feito nos últimos dez anos no Rio de Janeiro. Que se hoje a gente tem uma crise social profunda, se tem uma crise econômica profunda, isso se dá por um modus operantes deste grupo que está ali dentro, que hoje está segundo o Tribunal de Justiça, respondendo por fazer parte de uma organização criminosa. É sobre isso que nós vamos votar. E é sobre isso que nós seremos cobrados nas ruas, como determina a boa democracia. Quem tem vida pública não tem que ter medo de ser cobrado na rua, seja de uma maneira ou seja de outra. Enfim, quero agradecer, presidente, ter sido escolhido aqui pela oposição para fazer essa defesa e evidente que a gente vai votar contrário ao relatório da CCJ. Mas entendendo, para terminar, que a decisão do Tribunal foi uma decisão que claramente diz, para garantir a ordem pública e conveniência das instalações criminais, exposto decreto à prisão preventiva. Ponto. Não há qualquer decisão sobre as funções do deputado, dos deputados. Então não cabe a essa casa devolver as funções porque elas não foram retiradas nesta decisão. Aí a Assembleia vai estar indo além do que lhe cabe, além do que deve. Vamos decidir aqui politicamente se a gente concorda que essas graves denúncias podem ou não mantê-los presos. Essa é a decisão. Qualquer decisão, além disso, é um equívoco e essa Assembleia ultrapassa os limites, aí sim, ultrapassa os limites constitucionais. Obrigado, presidente. Está aberto o processo de votação.